Olá, para você que assiste a Rede Vida, domingo é dia de apostas da semana aqui no Canal da Família. E a maior delas na área política é a apresentação da denúncia contra o presidente Michel Temer por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Essa denúncia será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que encaminha direto ao Congresso para obter uma autorização e assim poder processar o presidente da República. Temer trabalha nesse momento os votos para ver se consegue sair dessa sinuca em que Janot vai colocar o seu governo a partir da semana que vem. Para completar o quadro, ele ainda tem o PSDB, que vai fazer uma nova reunião para avaliar a conjuntura depois da nota do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo antecipação das eleições de 2018. E ainda tem para Michel Temer a escolha do novo ministro da Cultura, uma vez que João Batista pediu demissão na última sexta-feira. Ou seja, é muito serviço que o governo e o presidente Michel Temer têm pela frente. Assim, é claro, como os congressistas. Nós vamos acompanhar todo esse movimento político aqui em Brasília e contar para você ao longo da semana aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para a Rede Vida.